Nem tudo nessa vida é sonho, uma teoria As noites quentes e saudades podem ser... Teorias Zezé de Camargo e Luciano Água de um rio, enche o oceano Pesso de um sentimento... O single Teorias, lançado no EP Teorias, composição essa de César Augusto e Cláudio Noam Veio acompanhada de Sucesso, de Álvares Sock A Normal, de Carlos Randal e Tivas O tempo é de nós dois, de Tivas e Valdir de Lassari Quando acordo com você, de Zezé de Camargo e Danimar Essa canção trouxe uma análise profunda do amor E teve um lançamento marcado em 4 de novembro Nas rádios do Brasil, no ano de 2013 A música já era o primeiro lugar em todo o país O EP manteve o estilo sertanejo romântico da dupla E trouxe letras apaixonadas Além disso, algo ainda contou com a composição de Zezé de Camargo como Quando acordo com você Incorporando a levada nova, baseado também no pouco do sertanejo universitário Misturando com a popularidade das canções de Zezé de Camargo Esse álbum foi um marco na história da dupla Por ser também um EP Um EP com cinco canções Foi uma das inovações também que a dupla fez na carreira dela E vocês, o que acharam desse álbum? Curtiram a canção Teorias? Se você curtiu, viveu essa música, esse tempo Aí no ano de 2013 Diz aqui embaixo nos comentários Um abraço a todos Estamos conectados Minha vida é um pedaço de você Minha vida é um pedaço de você